Música Música Ele em volta da negrina, ele estrada na colina, sobre a agamante queira, São José, hospitareira, São José, bicentenária, de operada estudante, meu sangue novo escoante, fui da escola oficina, e da fé que te ilumina, o risco liga ao espereiro, era de nobreio e de barro, e fez graçando o risco.